Sertanejo, bom demais! Vai, DJ Gilberto é o bicho! De violão na mão, ia tocando e fazendo sugestão Ele tocou quase todo o repertório, e o gaiato só dizia essa não E a galera assistindo aquela cena, resolveu todo mundo ajudar E foi falando o nome dos cantores, e ele não conseguia lembrar É a nova do Zezé? Não! Então a do Leonardo? Também não! Aquela do Daniel? Essa não! Então a do Roberto Carlos? Não, não! E foi assim a noite inteira, até amanhecer o dia E o povo todo perguntando, mas ele sempre repetia Toca aquela, toca aquela, toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela, aquela que fala de amor Toca aquela, toca aquela, toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela, aquela que fala de amor Toca aquela, toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela, toca aquela, toca aquela Toca aquela, por favor, toca aquela, toca aquela, aquela que fala de amor Toca aquela, lembrou não? É aquela, amor Sertanejo, bom demais Produção de verdade, é aqui DJ Gilberto É o bicho Aperta o pé e vai pra cima, não dá mole, não vacila, olha só o canto de mulher Aperta o pé e vai pra cima, não dá mole, não vacila, vai ficar sozinho quem quiser Aperta o pé e vai pra cima, não dá mole, não vacila, olha só o canto de mulher Aperta o pé e vai pra cima, não dá mole, não vacila, vai ficar sozinho quem quiser Tá lotado, abarrotado, tá até meio apertado Só que tá gostoso demais Avião pra todo lado, trinta quente e arrojado E daqui eu não saio mais Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Olha só o canto de mulher Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Vai ficar sozinho quem quiser Tem mulher de todo jeito E mulher não tem defeito Pra elas eu tiro o chapéu Essa festa tá bonita Aqui a galera agita Aos fones é Henrique e Gabriel Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Olha só o canto de mulher Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Vai ficar sozinho quem quiser Sertanejo, bão demais Vai, Didi Gilberto é o bicho Tá lotado, abarrotado, tá até meio apertado Só que tá gostoso demais Avião pra todo lado, trinta quente e arrojado E daqui eu não saio mais Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Olha só o canto de mulher Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Vai ficar sozinho quem quiser Tem mulher de todo jeito E mulher não tem defeito Pra elas eu tiro o chapéu Essa festa tá bonita Aqui a galera agita Aos fones é Henrique e Gabriel Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Olha só o canto de mulher Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila DJ Gilberto é o bicho Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Olha só o canto de mulher Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Vai ficar sozinho quem quiser Sertanejo, bão demais By Didi Gilberto é o bicho Valeu Vamos lá One of the top DJs in Brazil with the best of the best DJ Gilberto é o bicho Olho em teus olhos Sinto o coração bater Amor enfeitiçado Com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Um balão de fogo no meu corpo vem queimar Louco de desejos, tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Vou comigo Vem ficar comigo Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo Sertanejo, bom demais! Vai, DJ Gilberto é o bicho! Olho em teus olhos, sinto o coração bater Amor enfeitiçado, com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo no meu corpo vem queimar Louco de desejos, tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Vocês Vem ficar comigo Quero ouvir Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo Você não vale um real Mas pra mim não faz mal Eu não tô nem aí Você não vale um pingado Nenhum custão curado Mas eu te quero pra mim Você não vale um real Mas pra mim não faz mal Eu não tô nem aí Você não vale um pingado Nenhum custão curado Mas eu te quero pra mim Não sei o que fazer com esse amor bandido Porque você não para de brincar comigo Já tô sabendo que você não vale nada Eu sei Não quero nem saber qual é o seu passado Se eu fosse vendo o povo tinha te largado Agora é tarde descobrir Que eu tô apaixonado Porque você não esquece tudo e vem pra mim Jamais pensei que eu fosse amar alguém assim Tô bom, chato, tô pirado Eu já tô ficando louco E sai do chão Você não vale um real Você não vale um real Mas pra mim não faz mal Eu não tô nem aí Você não vale um pingado Nenhum custão curado Mas eu te quero pra mim E vai, vai, tchau, tchau, tchau Um dos melhores DJs do Brasil DJ Gilberto é o bicho Porque você não esquece o mundo e vem pra mim Jamais pensei que eu fosse amar alguém assim Com pouco chato, tô pirado Eu já tô ficando louco Eu não tô nem aí Você não vale um pingado, nem um tostão furado Mas eu te quero pra mim Você não vale um real, mas pra mim não faz mal Eu não tô nem aí Você não vale um pingado, nem um tostão furado Mas eu te quero pra mim Vamos na palma, quero brincar Você não vale um real, mas pra mim não faz mal Eu não tô nem aí Você não vale um pingado, nem um tostão furado Mas eu te quero pra mim, mas eu te quero pra mim Mas eu te quero pra mim Oh, você não vale um summa Nursery Sertanejo bom demais Vai DJ Gilberto, é o bicho Música Saí de casa já de saco cheio Caí no mundo sem pensar em nada Eu fui largado sem errar em ver E tamo vira lá Me vi perdido, andando feito um doido Ela plefou e eu, o povo, entrei no jogo Fui o mais que sua fé e seu veneno Em todas as minhas veias Agora eu me pergunto como eu pude ser tão nova assim Por que que ela deu amor pra outro e negou pra mim Então saí por aí, bebi, chorei numa mesa de bar Me acabei por essa bandida Que tem minha vida e fez o meu mundo inteiro desabar Então saí por aí, bebi, chorei E o meu coração despertacei por essa malvada Eu enchi a cara e não lembro mais nada Só lembro que acordei na calçada Sertanejo bom demais By DJ Gilberto é o bicho Saí de casa já de saco cheio Caí no mundo sem pensar em nada Eu fui largado sem errar em ver E tamo vira lá Me vi perdido andando Me vi perdido andando feito um doido Ela plefou e eu, o povo, entrei no jogo Fui o mais que sua fé e seu veneno Entrou nas minhas veias Agora eu me pergunto como eu pude ser tão louco assim Um dos melhores DJs do Brasil DJ Gilberto é o bicho Então saí por aí, bebi, chorei Numa mesa de bar Me acabei por essa bandida Que tem minha vida e fez o meu mundo inteiro desabar Então saí por aí, bebi, chorei E o meu coração despedacei E por essa malvada Eu enchi a cara e não lembro mais nada Só lembro que acordei na calçada Então saí por aí, bebi, chorei Numa mesa de bar Me acabei por essa bandida Que eu dei minha vida e fez o meu mundo inteiro desabar Então saí por aí, bebi, chorei E o meu coração despedacei E por essa malvada Eu enchi a cara e não lembro mais nada Só lembro que acordei na calçada Crime nossa Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, seta pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Sertanejo, pão demais Vai, DJ Gilberto é um bicho Hoje cedo acordei, mas sei lá Uma coisa diferente em mim O meu corpo arranha do seu lado Uma história sem começo e fim Ela entrou no meio da noite Tem a chave no meu coração De repente soltou os seus cabelos Me entreguei sem ter reação Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, seta pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Estou vivendo na cela da paixão Estou vivendo na cela da paixão Eu fui condenado pelo amor Ela é perigo, é abrigo Uma mistura de querido Ela é um pouco do fogo e do gelo Ela é sol, é silva de verão O seu charme me fez prisioneiro Invadiu de vez meu coração Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, seta pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Basta e palma, vai! Brime nossa, não posso olhar dentro do seu olhar Virei seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Sertanejo bom demais Sertanejo bom demais Nossa! Tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você, eu tô de cara coração Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação Um dos melhores DJs do Brasil DJ Gilberto é o bicho Me diz o que é que eu faço, se ela lê pensamento Me diz o que é que eu faço, desse jeito eu não aguento Depois um dia não foi, depois um dia não tem E eu aqui sozinho, sem você não sou ninguém Tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você, eu tô de cara coração Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação Sertanejo bom demais Me diz o que é que eu faço, se ela me investiga Me diz o que é que eu faço, se ela só faz e briga Me engana friamente, só vive indiferente E ainda sai dizendo que eu não sou homem decente Eu tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você, eu tô de cara coração Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação Me diz o que é que eu faço, se ela me investiga Me diz o que é que eu faço, se ela só faz e briga Me engana friamente, só vive indiferente E ainda sai dizendo que eu não sou homem decente Eu tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você, eu tô de cara coração Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação Tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você, eu tô de cara coração Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação Ou foi só enganação Ou foi só enganação Sertanejo, bom demais Vai, DJ Gilberto é o bicho Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Quanto você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Amor, eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Um dos melhores DJs do Brasil DJ Gilberto é o bicho Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Sertanejo bom demais Vai DJ Gilberto, é o beijo Eu sei que é amor Me sinto pra valer Mas por você eu dou Uma cara pra bater Se eu te peço um beijo Mata o meu desejo Tira o meu suporco Com o seu prazer Como que eu faço pra tirar da cabeça Sendo que você não sai do meu coração Sempre que me pede pra que eu te esqueça Fico no sufoco com essa paixão Eu não sou brinquedo Mas você me pise Sem querer judia No meu coração Mas minha cabeça Sempre que decido Te dizer o não Eu sei que é amor Me sinto pra valer Mas por você eu dou Uma cara pra bater Se eu te peço um beijo Mata o meu desejo Tira o meu suporco Com o seu prazer Eu sei que é amor Me sinto pra valer Mas por você eu dou Uma cara pra bater Se eu te peço um beijo Mata o meu desejo Tira o meu suporco Com o seu prazer Como que eu faço pra tirar da cabeça Sendo que você não sai do meu coração Sempre que me pede pra que eu te esqueça Fico no sufoco com essa paixão Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Mas você me pise Sem querer judia Do meu coração Mas minha cabeça Sempre que decido Te dizer o não Eu sei que é amor Me sinto pra valer Mas por você eu dou Uma cara pra bater Se eu te peço um beijo Mata o meu desejo Tira o meu suporco Com o seu prazer Eu sei que é amor Me sinto pra valer Mas por você eu dou Uma cara pra bater Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo e tira o danço um pouco com o seu prazer Eu sei que é amor e sinto pra valer, mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo e tira o danço um pouco com o seu prazer Sertanejo, bom demais! Mas se eu te peço um beijo, mata o meu desejo e tira o danço um pouco Produção de verdade, é aqui! DJ Gilberto, é o bicho! Difícil demais de me amar assim, quero me falar Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, eu vou me declarar Morro de saudade quando você some, dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída, fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim É uma vida pura, um beijo e quero ter você pra mim Sertanejo, bom demais! Paidite e Gilberto, é o bicho Simbora! Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída, fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Eu te amo É paixão que não tem fim Tô uma vida pura, um beijo e quero ter você pra mim Eu te amo Vocês! Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim Tô uma vida pura, um beijo e quero ter você pra mim Tô uma vida pura, um beijo e quero ter você pra mim Hoje sinto que o tempo já não passa Dizem que não sabe a nada Amar assim Foi tudo tão bonito que volou até o infinito Casi como As mariposas de um jardim Agora que regresas E confundes o que em outra encontrei também Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei a quem Sei dizer O que mudou Mas nada quedado igual Uma noite nos buscamos E ao final Tudo está mal Pois tu Queres provar Se isto já terminou Mariposas sempre Vuelven Tu jardim Siempre sou eu Sinto que o tempo já não passa Dizem que não sabe a nada Amar assim Amar assim Foi tudo tão bonito que volou até o infinito Casi como As mariposas de um jardim Agora que regresas E confundes o que em outra encontrei também Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei a quem Não sei dizer O que mudou Mas nada quedado igual Uma noite nos buscamos E ao final Tudo está mal Pois tu Queres provar Se isto já terminou Mariposas sempre Vuelven Tu jardim Sempre sou eu Não sei dizer O que mudou Mas nada quedado igual Uma noite nos buscamos E ao final Tudo está mal Pois tu Queres provar Se isto já terminou Mariposas sempre Vuelven Tu jardim Sempre sou eu Sempre Vuelven Tu jardim Sempre sou eu Sertanejo Bem demais Simbora Antigamente namorava pra casar Hoje a galera só pensa em ficar Sexta-feira a noite inteira Cervejada Todo mundo na balada E sempre não vai parar Nessa onda tá pegando Eu também vou Pinja na boca E chama de meu amor Eu quero só me divertir Com a mulherada Casamento esfilado Muita gente já dançou Antigamente namorava pra casar Hoje a galera só pensa em ficar Sexta-feira a noite inteira Cervejada Todo mundo na balada E sempre não vai parar Nessa onda tá pegando Eu também vou Pinja na boca E chama de meu amor Eu quero só me divertir Com a mulherada Casamento esfilado Muita gente já dançou Nós enrola Mas não caça não Nós enrola Mas não caça não No começo é só beijinho É chamego É carinho É foco no coração Nós enrola Mas não caça não Nós enrola Mas não caça não Cada um vai pro seu lado Ninguém fica apaixonado Tudo vira curtição Antigamente namorava pra casar Hoje a galera só pensa em ficar Sexta-feira a noite inteira Cervejada Todo mundo na balada E sempre não vai parar Nessa onda tá pegando Eu também vou Beijar na boca E chama de meu amor Eu quero só me divertir Com a mulherada Casamento esfilado Muita gente já dançou Antigamente namorava pra casar Hoje a galera só pensa em ficar Sexta-feira a noite inteira Cervejada Todo mundo na balada E sempre não vai parar Essa onda tá pegando Eu também vou Beijar na boca E chama de meu amor Eu quero só me divertir Com a mulherada Casamento esfilado Muita gente já dançou Nós enrola Mas não caça não Nós enrola Só beijinho É chamego É carinho É fogo no coração Nós enrola Mas não caça não Nós enrola Mas não caça não Cada um vai pro seu lado Ninguém fica apaixonado Tudo vira curtição Nós enrola Mas não caça não Nós enrola Mas não caça não No começo Só beijinho É chamego É carinho É fogo no coração Nós enrola Mas não caça não Nós enrola Mas não caça não Cada um vai pro seu lado Ninguém fica apaixonado, tudo vira curtição Cada um vai do seu lado, ninguém fica apaixonado, tudo vira curtição Cada um vai do seu lado, ninguém fica apaixonado, tudo vira curtição Um dos melhores DJs do Brasil DJ Gilberto é o bicho Sertanejo bom demais Cansei de esperar na janela de casa Enche do seu jogo, agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida Cansei desse barco de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Já detentei você da minha vida Sem nenhum rincor na despedida O que passou, passou, já se esqueceu Não volta mais Tirei o seu perfume da memória Botei todo o final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci Preciso ser feliz Afinandou, eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Já me perdeu, boa sorte Vai embora Afinandou, eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Você já me perdeu Tô fora Já deletei você da minha vida Sem nenhum rincor na despedida O que passou, passou, já se esqueceu Não volta mais Tirei o seu perfume da memória Botei todo o final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci Preciso ser feliz Afinandou, eu te falei Afinandou, eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Já me perdeu, boa sorte Vai embora Afinandou, eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Você já me perdeu Tô fora Afinandou, eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Já me perdeu Boa sorte Vai embora Afinandou, eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Você já me perdeu Tô fora Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe em você Eu quero a metade de mim Que é você O riso que radia o mundo E que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade E me faz ver Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Sertanejo bom demais Vai DJ Gilberto É o bicho Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe em você Eu quero a metade de mim Que é você O riso que radia o mundo E que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade Me faz ver Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Sertanejo Bão demais Se eu tô bebendo A culpa é sua Se eu tô sofrendo De paixão Dá demais Meu coração E a culpa é toda sua Depois que você foi embora A minha vida é só sofrer Ando sozinho pelas ruas Sentindo saudade sua Com vontade de te ver Meu coração Tá sem destino E a solidão Me invade Eu sinto falta de você Bebendo Tento me esquecer Pelos bares da cidade Se eu tô bebendo A culpa é sua Se eu tô chorando A culpa é sua Se eu tô sofrendo De paixão Dá demais Meu coração E a culpa é toda sua Se eu tô bebendo A culpa é sua Se eu tô sofrendo De paixão Dá demais Meu coração E a culpa é toda sua Depois que você foi embora A minha vida é só sofrer Ando sozinho pelas ruas Sentindo saudade sua Com vontade de te ver Meu coração Meu coração Tá sem destino E a solidão Me invade Eu sinto falta de você Bebendo Tento me esquecer Pelos bares da cidade Quero ouvir Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Se eu tô sofrendo Se eu tô sofrendo De paixão Dá demais Meu coração E a culpa é toda sua Se eu tô bebendo A culpa é sua Se eu tô chorando A culpa é sua Se eu tô sofrendo De paixão Dá demais Meu coração E a culpa é toda sua E aí Se eu tô sofrendo De paixão Dá demais Meu coração E a culpa é toda sua Sertanejo É bom demais Sertanejo Sertanejo Vou plantar uma semente Dentro do seu coração Meu amor Não chore não Sei de tudo o que quer E o que deseja É ser pra sempre minha Princesa 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 Mas o destino Nos colocou Em outra direção Coração sem permissão Pra amar você Vou plantar uma semente Dentro do seu coração Meu amor Não chore não Sei de tudo o que quer E o que deseja É ser pra sempre minha Princesa 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 Vou plantar uma semente Dentro do seu coração Meu amor Não chore não Sei de tudo o que quer E o que deseja É ser pra sempre minha Minha Princesa 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 Mas o destino Nos colocou Em outra direção Coração sem permissão Pra amar você Vou plantar Vou plantar Vou plantar uma semente Dentro do seu coração Sei de tudo o que quer Sei de tudo o que quer E o que deseja É ser pra sempre minha Princesa 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 Sertanejo Sertanejo Pão demais Sertanejo Sertanejo Pão demais Vai DJ Gilberto É o bicho Quero ver Quero ver Quero ver vocês aí Bate palma e dá um grito Vem pra cá se divertir Alô galera do boteco Quero ver vocês aí Se a cerveja tá gelada Hoje eu não saio daqui Alô galera do boteco Quero ver vocês aí Bate palma e dá um grito Vem pra cá se divertir Tem gente de todo lado Tem galera apaixonada Tem com dor de cotovelo E os que só querem gandaia No boteco é sofá Virou paixão nacional Não tem dia Não tem hora Até parece carnaval Alô galera do boteco Quero ver vocês aí Se a cerveja tá gelada Hoje eu não saio daqui Alô galera do boteco Quero ver vocês aí Bate palma e dá um grito Vem pra cá se divertir Alô galera do boteco Quero ver vocês aí Se a cerveja tá gelada Hoje eu não saio daqui Alô galera do boteco Quero ver vocês aí Bate palma e dá um grito Vem pra cá se divertir Pintos Pintos F dramát formas Mãe Post date Pintos Nas Bantos six Nesse larga de besteira Tô aqui dando voleira Querendo te amar E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse seu cabelo preto Se espalhando sobe Sua boca pedindo beijo E aumentando meu desejo Não demora, vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que às vezes pensa em mim Quando está sozinha Isso prova que esse amor tá criando raiz No caso perde medo e curte essa paixão E entra pela porta da frente Do meu coração Nesse larga de besteira Tô aqui dando bobeira Querendo te amar E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse seu cabelo preto Se espalhando sobe em mim Sua boca pedindo beijo Sua boca pedindo beijo E aumentando meu desejo Sua boca pedindo beijo E curte essa paixão E entra pela porta da frente do meu coração E entra pela porta da frente do meu coração Você mora aqui Você mora aí Estou tão longe Será que vai dar certo? Eu moro aqui Você mora aí Estamos tão longe Estamos tão longe Será que vai dar certo? Essa distância A muita saudade Por que foi morar Longe da minha cidade? Eu te amo Você me ama E a distância não vai impedir A minha granada Sem cartão Ligando toda noite pra te Tudo por amor Campo Grande é longe Tô pegando um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade bateu E até me fez chorar Campo Grande é longe Tô pegando um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade bateu E até me fez chorar Um dos melhores DJs no Brasil É o melhor DJ Jumerto É o bicho Eu moro aqui Você mora aí Estamos tão longe Será que vai dar certo? Essa distância Aumenta a saudade O que foi morar Longe da minha cidade? Eu te amo Você me ama E a distância não vai impedir A minha granada Sem cartão Ligando toda noite pra te Tudo por amor Só você Campo Grande é longe Tô pegando um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir Eu tô indo pra ir A saudade bateu E até me fez chorar Eu tô indo pra ir Minha saudade bateu Sertanejo bom demais Vai DJ Gilberto É o bicho É o bicho No batido da viola Cantando o meu peito explode No ponteio dessas cordas É que a adrenalina sobe A moçada sertaneja Arrebentando no bailão Viola é só pra quem pode Quem não pode se sacode Bate na palma da mão Minha gente eu tô chegando E vou cantar pro meu povão Meus dedos vão ponteando E a galera tá vibrando É o violeiro furacão Sertanejo bom demais Vai DJ Gilberto É o bicho Minha viola ponteada É água viva na vertente É uma menina atrevida Resconona e prepotente No repique do pagode Ela tem o sangue quente Dentro da minha viola Com mais de doze argolas Tem o guiso da serpente Minha gente eu tô chegando E vou cantar pro meu povão Meus dedos vão ponteando E a galera tá vibrando É o violeiro furacão Meu pagode é atrevido É um curisco É um trovão Voa nas ondas do rádio Veloz como um avião Tem a alma brasileira Tem a cara do sertão Do maior dos violeiros Do grande Tião Carreira Eu herdei essa profissão Minha gente eu tô chegando E vou cantar pro meu povão Meus dedos vão ponteando E a galera tá vibrando É o violeiro furacão Sertanejo Sertanejo Bão demais Tchau 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 Tchau